Primeiramente, bom dia! Vamos lá para o terceiro dia. Hoje, pela graça de Deus, apenas um período de corrida, mas só que um pouco mais longo, com as pernas bem doloridas. Estou com dor no corpo inteiro. Fala, time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Na planilha hoje, de 1h15 a 1h30, de sobe e desce. Sobe e desce pesado. Vamos ver aí como o meu corpo vai responder. Estou sentindo minhas pernas bem doloridas, as costas também. Dói tudo, mano! Essa é a real! Eu tenho esse período de corrida e, à tarde, tenho 30 minutinhos de alongamento. Mas é isso. Vamos para cima, né? Mais um dia, entrando no dia 3. 10 quilômetros completados. 48 e 25. Parte de subida agora. Duro. Bem duro. Ufa! Acabou! Olha, vou falar um negócio. Saiu. Bem mais forte do que eu imaginava que fosse sair. Mas eu, tipo, não corri forçando, sabe? No talo. Eu, tipo, deixei soltar. Foi rolando, foi soltando. Eu acabei completando uma hora e quinze. Vou colocar a seguir aí as parciais para vocês. E eu negativei. A cada volta de 3K, o ritmo caía. Ótimo treino! Antes, para atualizar vocês sobre o tornozelo, meu, graças a Deus não foi nada sério. Eu diria que está a 90%. Minha única preocupação é como pisar no chão, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque ainda está meio sensível. Mas, graças a Deus, quase bom. E outra coisa. Hoje, concluímos um décimo da base, né? Já foram três dias. Já que a tarde vai ser apenas alongamento. Tranquilo, de boa. E, meu, o corpo está todo doído. Sabe aquela sensação de, tipo, primeira vez que você correu, primeira vez que você foi para a academia, que você acorda no dia seguinte, todo quebrado, é assim que eu estou me sentindo. Parece que um trator passou em cima de mim. Mas, paciência, né? Primeira semana não tem jeito, não tem como fugir disso. É bem sofrido. Hoje, é quarta-feira. Já fiz cinco sessões de treino dessa base. Então, vai ser exaustivo, vai ser duro. Esse foi mais um treino de base do Ruivo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral para a gente e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.